Oi Batatutatões do mundo, você está assistindo Batatubi? Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer dois periquitos australianos de massa de biscuit. Eles são bem facinhos de fazer e o resultado fica super fofo. Você pode usar eles como decoração, como brinquedinhos e até mesmo como chaveiro, que eu também vou mostrar como fazer. Ah, e para fazer esses periquitos de massa de biscuit, eu me inspirei, obviamente, no Frodo e na Pippin. Então, vamos começar. Eu vou iniciar pegando a cor azul para fazer o Frodo. Vou modelando nossa massinha em formato de bolinha pra que seja o corpinho do nosso passarinho. Depois eu vou puxando bem assim para formar o rabinho. Logo, vamos ir esfregando nossos dedos com cuidado no nosso corpinho para que tudo fique bem uniforme e nesse formatinho aqui. Vou pegar um pouquinho de massa branca, fazer uma bolinha, achatar ela um pouquinho aí na nossa mesa e depois grudar bem assim no nosso corpinho. Empurrando bem para que fique bem grudadinho. Com mais massa branca, eu vou fazer duas bolinhas bem pequenininhas e vou achatar elas bem assim. Depois eu vou ir fazendo assim esse formatinho com elas, esse formato meio que de gota, para fazer as nossas asas. Tente deixar elas o mais igual possível. Com um palito de dente ou um alfinete ou alguma coisa pontuda, vamos fazer o desenho, alguns detalhes para parecer as penas que estão na asa do nosso pássaro. Então, você pode copiar aqui o desenhinho que acabou de aparecer na tela para usar como base. Após terminar os detalhes, basta colocar aí, grudar, juntar as nossas asinhas com o corpo. Agora, chegou a hora de fazer as patinhas do nosso periquito. Como eu não achei uma massinha que fosse da cor das patinhas do Frodo, eu resolvi aqui tingir um pouco a minha e tentar chegar na cor próxima. Então, eu peguei aqui um marca-texto, pintei um pouco de roxo a massinha azul. Depois, eu pintei um pouco com a canetinha preta e misturei bem. Até ensujei um pouco minhas mãos, mas não tem problema. Peguei um pouco de massinha branca e peguei um piquitujuquinho dessa misturinha escura que ficou aí e eu misturei bem. Como é pouquinha massinha, é meio difícil de misturar, mas é só ter paciência que dá certo. Depois, eu comecei assim a esticar a massinha para que fique um tubinho bem fininho, que esse tubinho vai ser nossas patinhas. Então, com o palito de dente mesmo, eu cortei aqui em pedacinhos pequenininhos e juntei duas dessas minhoquinhas. Cortei pela metade. E deixei elas um pouquinho curvadinhas para ser a patinha. Depois foi só pegar aqui ela e grudar aí no nosso passarinho. E assim que está ficando o nosso piquitinho. Então, agora eu vou deixar ele um pouquinho de lado, vou colocar aqui em cima de uma canetinha, porque vamos fazer o bico dele. Então, vamos lá. Aqui peguei um pouquinho da massinha meio alaranjada e fiz um formato de triângulo, desse jeito aqui com os meus dedos. E aí foi só achatar um pouquinho e aí ficou o nosso biquito. Depois, com a massinha azul, eu estou pintando ela um pouquinho de lilás, para que fique um azul um pouquinho mais forte. E vou pegar um pedacinho bem pequenininho para que seja o narizinho do nosso periquito, né? Então, como o Frodo é macho, eu coloquei aqui o narizinho azulzinho dele. Então, foi só colar aqui o nosso periquito e assim que ficou. Já que eu vou usar eles como chaveiro, eu estou fazendo um furinho aqui atrás da cabecinha dele com o alfinete, para depois poder passar uma argolinha de chaveiro. Agora que terminamos nosso periquito azul, vamos fazer o nosso periquito amarelo. Vou começar misturando essas duas cores. O branco com um pouco de amarelo gema. Esse amarelo meio intenso, eu quero deixar ele um pouquinho mais claro, para que pareça mais a Pippin, né? Eu também vou pegar um pouquinho de verde e vou misturar com um pouquinho de branco, para também criar um verde claro. Com o amarelo claro, vou fazer o corpinho e o rabinho. E o diferencial é que eu vou pegar um pouquinho de verde claro e vou colocar aqui em cima do corpinho, porque vai ser como se fosse nossa barriguinha. E depois, eu vou assim esfregar para unir bem essas duas partes. Com outro pedaço de amarelo claro, eu vou fazer a cabecinha, né? Então, vou grudar aqui em cima e vou aí unir bem. Com mais amarelo claro, eu vou fazer as asinhas. Então, vou fazer duas bolinhas pequenininhas, achatar elas e fazer um formato de gota. E logo em seguida, vou fazer os detalhes. Ao terminar os detalhes, eu vou juntar as asinhas ao corpo. Como as patinhas da Pippin são um pouquinho mais rosadas, eu vou pintar um pouco o branco de rosa e um pouquinho de alaranjado. Então, vou misturar bem até que fique essa corzinha aqui. Vou criar um tubinho e vou fazer as patinhas igual como a gente fez com o fruto. Para fazer o nosso narizinho, eu vou pintar um pouquinho do amarelo de laranja e vou pintar um pouquinho com o preto. Então, vai criar um pouco esse marronzinho. Depois, com o amarelinho normal, eu vou fazer o triângulo e vou pegar um pouquinho do nosso marronzinho e colocar em cima para ser o narizinho. Porque, como a Pippin é fêmea, o narizinho dela é um pouquinho mais bege marrom. E depois, eu vou fazer com um alfinete o furinho para o chaveiro. Terminamos os nossos passarinhos e agora é só deixar eles secarem. Quando eles endurecerem, podemos pintar os olhinhos usando a tinta acrílica brilhante preta. Para fazer isso, você pode utilizar uma pontinha de um alfinete ou, se não, a pontinha de algum pincel ou algo assim. Então, eu vou usar um alfinete. Então, eu vou molhar ele na tinta e vou fazer assim um pinguinho no rostinho deles. Quando a tinta secar, prontinho, terminamos as nossas periquitas. E agora, eu vou pegar uma argolinha e vou passar pelo buraquinho que a gente fez. Então, como eu fiz meio pequenininho, foi meio difícil passar, mas deu certo. Para fazer o chaveirinho que eu mostrei no início do vídeo, é bem simples. Eu estou pegando um elástico para fazer pulseirinhas e eu vou amarrar aí no nosso primeiro periquito. Então, eu vou passar algumas miçanguinhas, de preferência que combinem com as cores das aves. Então, por exemplo, eu estou usando as cores azul, amarelo, branco e verde. Para que combine com o Frodo e com a Bipin. Depois, é só amarrar o outro periquito junto, depois quando a gente colocou algumas miçanguinhas. E voltar a colocar miçanguinhas até terminar aí o nosso chaveirinho. Então, no final vai ficar desse jeitinho. E depois, a gente só amarra esses dois pedacinhos juntinhos para que fique bem assim. E eu, pessoalmente, achei que ficou super bonitinho esse chaveirinho. Então, esse é o resultado do nosso chaveirinho. Ficou bem fofinho. E agora, é só pendurar onde você quiser. Em uma bolsa, em um penal, enfim, qualquer lugar. Não se esqueça de seguir o Instagram do Frodo, da Bipin e o meu, que é arroba TheLordOfTheBudges. Se vocês tiverem alguma sugestão para um próximo vídeo, não se esqueça de comentar lá embaixo nos comentários. E então, se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se e deixe o joinha da batata. Yeah! Yeah!